Vai bater Então menina, se prepara Primeiro toma aqui, depois lente na sua cara Vira a treinar O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de vagar Descendo e subindo, depois pro galopo Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, oh Tá capi, tá capi Tá capi Tá capi, tá capi Perereca que os menores te atravessam Tá capi, tá capi Tá capi, tá capi Tá capi Trava na pose Ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara Pro sofrimento É que tá certo Certo, certo É certo Sem sentimento Se se apaixonar, se prepara Vem se deixar render Ou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Ah, ah ah Vai pegacinho Tá, 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 tá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oi, oi, toma Toma, só cavar, lama Toma, só cavar, lama Vem, 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 princesa Toma, só cavar, lama E comentei desse assunto eu vou pensar Quanto que cê vai descer pra eu poder te apreciar A minha xodefilha, a luz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca drogando pelo lá E senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fuda É, ele fez o fã de tudo Vou aguentar uma pera, sai, nem me parou Ha, ha, vai Pegasus Piques Industri Penta aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu, DJ LK tá tocando, bota a base rasteirinha Um é trinta, um, um é trinta, um, um é piquezinho do esco I know you've been, I know you've been Dancing, dancing, dancing like you fucking got a reason Dancing like it's something to believe in Dancing like it's fucking dancing season Blame it on that Money, purse, lean, pull me up Down, you try that bitch Down, you try that hoe